Papo de Rua Aguinha, menino! Hoje no Papo de Rua, nós vamos fazer uma pesquisa com as pessoas que sonham em ganhar um prêmio na televisão. Se ela tivesse que ganhar um prêmio, ela tinha que escolher ou um gol usado ou um 1 no 0. Você acha que ela escolheria o quê? Como é seu nome? Peraí. Desligou. Amou. E era a mulher dele, ele desligou. É isso aí. Começou no lugar. Vem o adão da peste dele. Elcio. Elcio, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui na rua pelo seguinte. Isso é sacanagem. Não, é não. O programa... Não, não é sacanagem não, rapaz. O que tudo que eu vou fazer as pessoas acham que é sacanagem? Vai lá. Perte atenção. Por que será? Nós estamos fazendo uma pesquisa porque o programa está querendo dar um prêmio para as pessoas. A gente queria saber o seguinte. Se você tivesse que ganhar um prêmio, você fosse o ganhador, feliz ganhador de um prêmio aqui no programa Bom de Papo, você preferia um gol usado ou um 1 no 0? Rapaz, ele está pegando. Um gol usado ou um 1 no 0? Não, não. Hein? Você que decide. A gente tem que saber... Vamos botar aí... Um gol usado. Um gol usado. É. Tá bom, então beleza. A gente está fazendo uma pesquisa aqui porque o programa está querendo fazer um sorteio. E a gente queria saber o que é que as pessoas preferem ganhar em um sorteio como esse. É um sorteio para o final do ano. Se você fosse o feliz ganhador desse sorteio, você preferia um gol usado ou um 1 no 0? Você já ganhou alguma coisa em sorteio? Não, ainda não. Nunca ganhou nada. Já tentei muitas vezes, mas não ganhei nada. Nunca ganhou nada. Nunca ganhei nada. Mas se você fosse o feliz ganhador desse sorteio aqui do nosso programa, você preferia o quê? Um gol usado ou um 1 no 0? Um gol usado. Não era um 1 no 0, não? Não, não, não. É muito complicado. É? Me diz uma coisa. Tu já ganhou alguma coisa em sorteio? Aquele sorteio de supermercado, aquele negócio de... Não, sempre quis ganhar. Meio que... Não tinha sorte para isso. Nunca ganhou? Não. Se você ganhasse um carro, você ficava feliz? Claro que não ficaria. Um carro, é... Todo mundo tem um sonho em ganhar um carro em um sorteio, né? Verdade. Pois é, o nosso programa está fazendo uma pesquisa justamente por... Para saber qual é o tipo de carro que as pessoas querem ganhar para a gente fazer um sorteio no final do ano, entendeu? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte. Se você fosse o feliz ganhador do sorteio da gente, do programa Bom de Papo, você preferia ganhar um gol usado ou um 1 no 0? 1 no 0. É? Então, tá bom. Segura a câmera aí. Segura o microfone aí que eu vou resolver isso agora. Vamos, amigo. Você já ganhou alguma coisa em sorteio? Não, nunca. Nunca ganhou nada. Você vai naquele sorteio de supermercado, aquele negócio, você bota papel lá e nunca ganhou nada. Pois é, o nosso programa está proporcionando as pessoas ganharem uma coisa no sorteio no final do ano. Só que a gente quer saber o que as pessoas querem ganhar de verdade. Por isso que a gente está fazendo essa pesquisa. Se você fosse o feliz ganhador desse sorteio do nosso programa, você preferia ganhar um gol usado ou um 1 no 0? Rapaz, isso parece uma sacanagem. Não, rapaz. Estou perguntando sério. Você preferiu uma? Porque aí, se for você preferir o gol usado, a gente economiza, entendeu? Quando o cara já está rindo ali, você já sabe que é sacanagem. Porque esse cinegrafista é abestalhado, ele ri de tudo. Tá certo. Você preferiu o quê? Rapaz, essa é difícil, um gol usado. 1 no 0? Estão chutando ali para mim, 1 no 0. Você preferia um 1 no 0? Então vamos resolver isso agora. Deliga aí a câmera. Acunha, menino, porque agora o assunto é sério. Você ainda não tem o seu cartão da casa? Está esperando o quê para fazer? É seguro e prático. Você ainda pode comprar em milhares de lojas credenciadas com até 50 dias para começar a pagar. É isso mesmo, 50 dias para começar a pagar. E tem mais. Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade para saques sem juros e seguros especiais para proteger o seu crédito e o seu cartão. É, menino, é muita vantagem num só cartão, não é mesmo? Então dê uma passadinha agora mesmo na da casa financeira mais próxima e faça o seu. Ele fica pronto na hora. Mais crédito, mais confiança.